Bem, meus amigos, perdemos o primeiro tempo do jogo em que o Congresso Nacional atendia a necessidade do povo brasileiro de punir os delinquentes menores que praticam crime de toda espécie nesse país. Lamentavelmente, essa medida não foi aprovada pela Câmara Federal em primeiro turno porque cinco parlamentares resolveram ficar ao lado da delinquência. E aqui na Paraíba, dois deputados ficaram contra o povo brasileiro e acharam que a coisa deveria continuar como está. Ou seja, o menor delinquente matando, violentando o seu lar sem que tenha punição ou quase nenhuma punição. Porque é um absurdo o menor cometer um delito que revolta toda uma comunidade e a punição dele é passar, quando passa, três anos numa casa que eles chamam de recuperação. Ora, bandido não tem idade. Bandido é bandido em qualquer lugar do mundo. E aqui não deveria ser diferente. O ministro da Justiça, que é de um cinismo nunca visto, deu declarações na imprensa dizendo que não havia como alojar esses infratores menores nos presídios brasileiros porque teria que criar mais 40 mil vagas. Então, só faltou ele dizer que cada um de nós deveríamos levar para dentro de casa um desses delinquentes para que eles molestassem a nossa família. Agora, meus amigos, para o ano tem eleição aqui na Paraíba. Eu acho que os prefeitos, vereadores, lideranças políticas desse Estado que recebem o apoio do deputado Couto e do deputado Damião deveriam receber o repúdio do povo e a população deveria votar de acordo com a vontade dos deputados. Pedia a eles que só esses menores delinquentes votassem nos candidatos deles. Talvez essa fosse uma grande resposta. Porque é vergonhoso. Você paga um salário astronômico a esses deputados. Alguns deles, como é o caso do Couto, que anda com um aparato de segurança de manhã, de tarde e de noite. Talvez por isso ele não saiba o que é violência. Acredito que certamente o outro, porque a esposa é vice-governadora, também deve estar gozando desse privilégio. Aí tem a cara de pau de votar contra o povo e achar que a delinquência infanto-juvenil nesse país não faz nada e que deve continuar como está. Então, de olho nesses deputados. 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 Tchau, tchau.